Inflação não para de crescer, o comentário é de Cris Otaviana. Oi Henrique, pois é, vamos lembrar que esse índice de inflação que a gente está comentando agora é o IPCA, que é o índice de inflação medido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Estatística e Geologia, e é o índice que é o índice oficial do governo, é aquele índice pelo qual o Banco Central faz as políticas monetárias dele. E agora no mês de setembro a gente teve um índice de 1,14, nunca no mês de setembro a gente teve um índice de inflação tão alto desde a criação do Real, que foi exatamente um plano criado para a contenção da inflação, que naquela época chegava a mil por cento ao mês. Quem viveu naquela época, eu era criança, ainda lembro disso, viveu situações muito drásticas em relação ao aumento de preços, a desvalorização da moeda, tanto que foi necessário criar uma nova moeda. E quando a gente vai analisar esses índices, cada um dos elementos que compõem esse índice do IPCA, a gente percebe que a gente está no contexto do que a gente pode chamar de uma tempestade perfeita, viu Henrique? Se por um lado a gente tem uma pressão cambial em cima do Real, que é uma das moedas que mais tem desvalorizado no mundo, novamente esse ano, a gente tem também elementos internos que estão contribuindo para que a gente tenha esse patamar de desvalorização da nossa moeda e que a gente sente como um aumento dos preços, porque na verdade nosso dinheiro começa a comprar menos coisas e a gente começa a sentir que as coisas estão mais caras. Escolhendo os vilões da inflação agora, nesse último IPCA, a gente pode dizer que mais uma vez pesou a questão do combustível, dos alimentos e da energia elétrica. A gente imagina que com o retorno da chuva agora, a partir do mês de outubro, novembro, a gente deva ter uma pressão menor na composição do preço para a geração de energia em todo o país. A gente pode sair desse patamar aí de 14 reais pelo quilowatt hora, né? Que é a tarifa que a gente está pagando, uma tarifa 2 dentro da bandeira vermelha, mas a gente vai seguir pagando um combustível muito caro. Existe uma pressão em cima do petróleo no mundo inteiro, uma crise de produção nos Estados Unidos, uma diminuição na oferta do petróleo e especialistas imaginam que o barril possa chegar até 90 dólares no fim do ano. Isso é um patamar muito elevado e encarece toda uma cadeia produtiva. Então realmente a gente deve viver aí mais pressão inflacionária, apesar do Banco Central estar tentando aí aumentar a taxa de juros para controlar isso. No fim das contas, o Henrique, é bom ser muito organizado com o orçamento, porque a gente vai continuar pagando caro por serviços essenciais, como comida, energia elétrica e transporte. A verdade é essa. Dura verdade. Valeu, Cris!